Gabigol foi flagrado em operação policial na madrugada de domingo em um cassino clandestino no bairro da Vila Olímpica E aí pessoal, tudo bem com vocês? Essa é uma das notícias principais que eu vou trazer aqui hoje pra vocês Eu sou Akel YouTube, seja muito bem-vindo ao canal e bora pra mais um vídeo Infelizmente o atacante Gabigol se envolveu aí numa complicação nessa madrugada de domingo pra segunda Ele foi flagrado em um cassino clandestino na cidade de São Paulo O atacante que está de férias iria se apresentar hoje ao clube do Regatas Flamengo Foi envolvido aí nesse tumulto de aglomeração Lembrando que a cidade de São Paulo está de bandeira vermelha Isso significa que somente os comércios com muita importância que podem se funcionar Lembrando que no Brasil qualquer tipo de jogo de azar é proibido Então mais um agravante aí para esse local aonde o atacante Gabigol foi encontrado Além dele, outra celebridade estava no local Foi o cantor funkeiro MC Gui Os dois estavam nesse local E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui uma parte da entrevista que o Gabigol já fez Falando sobre o momento da prisão, sobre tudo que aconteceu Ele tentando dar a versão dos fatos de acordo com a visão dele Então gente, não esquece de dar like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e deixar o seu comentário O que você acha? Gabigol realmente errou feio? Ou infelizmente ele foi mais uma vítima do que está acontecendo na cidade de São Paulo? Fala pra mim tudo o que você acha sobre esse caso, sobre a tua análise e escreve aqui nos comentários Também faz o favor, se você gostou do conteúdo do canal, se inscreve aí, ativa o sininho Ajude o canal a bater os 6K Estamos rumo a 6 mil inscritos e isso é muito importante E eu gosto muito de responder também os comentários de vocês com um coraçãozinho Então gente, vamos continuar aqui com a notícia do Gabigol A polícia civil do estado de São Paulo apontou em boletim, o famoso BO O jogador Gabigol do Flamengo como autor de contravenção penal Por desrespeitar a norma do poder público sobre a restrição de aglomeração e serviços não essenciais durante a pandemia O atleta foi flagrado em operação policial na madrugada de domingo Em um cassino clandestino no bairro da Vila Olímpica, um bairro chique, nobre aqui de São Paulo O atacante foi em curso no artigo 268 do Código Penal Em fingir determinação do poder público destinado a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa Ele assinou na delegacia um termo circunstanciado No qual se compromete a não promover mais aglomerações e se coloca à disposição da justiça Gabigol poderá ou não ser acusado formalmente e responder pela contravenção Dependendo da eventual decisão do Ministério Público O artigo 268 prevê pena de detenção de um mês a um ano, além de multa O estado de São Paulo está em fase emergencial de combate à pandemia de covid-19 Com restrição de serviços não essenciais para combater aglomerações O cantor MC Gui, que também estava no cassino e foi conduzido à delegacia, está na mesma situação do jogador do Flamengo Assim como os outros frequentadores Já o representante da casa, o dono proprietário do local e os funcionários Segundo o BO, o boletim de ocorrência, foram em curso também no artigo 50 Parágrafo 3º da lei, que trata da proibição de jogos de azar Em entrevista, Gabigol disse que faltou sensibilidade a ele no episódio Mas que ele se dirigiu ao cassino clandestino apenas para jantar com amigos, não para jogar O consumo de alimentos em bares e restaurantes, porém, também está proibido em São Paulo Na atual fase do estado emergencial De acordo com o delegado, Nico Gonçalves O jogador estava escondido debaixo de uma mesa quando os policiais o abordaram O time do Flamengo não pretende multar Gabigol pelo ocorrido O atleta, assim como outros integrantes do elenco principal do rubro-negro Estava em seu último dia de férias no domingo E é isso aí, pessoal Então tá aí, tá dada a notícia sobre o Gabigol O atacante do Flamengo se envolveu nessa confusão desnecessária E quem tá quebrando tudo pra cima dele ainda é o Casagrande Casagrande disse que Gabigol deveria estar incentivando a vacinação O uso de máscara, o distanciamento social E aproveitar a grande fase que atravessa para ajudar nas informações corretas Mas em vez disso, é detido pela polícia Escreveu Casagrande em uma coluna do seu site O Flamengo está entrando numa estrada muito perigosa, disse Casagrande Gabriel manda e é mais importante do que a direção do clube O que o Flamengo fará agora? Passará a mão na cabeça do Gabigol? Como sempre? Ou vai mostrar que na Gávea tem comando e disciplina? Acrescentou o comentarista Então, gente, passou por aqui mais um vídeo do Zoom dos famosos Espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar like e comentar Eu vou deixar vocês agora assistindo a entrevista dada por Gabigol Justificando aí o que aconteceu nessa madrugada E eu espero que vocês gostem deste like Abraço pra todo mundo Beijo, beijo e tchau Então, fui convidado por amigos Realmente não sabia onde estava indo Quando eu cheguei pro local A gente queria jantar E como se sabe, eu moro em Santos e moro no Rio Então, quando eu cheguei lá, eu comi com meus amigos E quando eu estava indo embora, acabou chegando É, faltou sensibilidade da minha parte Até por ser meu último dia de férias Estava ali com meus amigos Estava feliz no momento de estar com eles Um momento que a gente quase não tem Não, não tem esse momento de jogar É uma coisa que eu jogo mesmo É videogame Estava com meus amigos E a gente foi comer Até acabamos comendo E quando a gente estava indo embora A polícia chegou Mandando todo mundo ir pro chão Se eu tivesse me escondido Eu não sairia Como eu saí, né Eu saí de cabeça erguida Como eles pediram Entrei no carro da polícia Como eles pediram Foi a delegacia fazer o BO Quando eles chegaram Eu pedi pra todo mundo ir pro chão E como eu sou Como qualquer uma pessoa Eu fui pro chão E fiz o que eles Foi um pouco complicado, né Porque eu falei com eles Que eu estava de carro no local E poderia ir lá Até lá com o meu carro Porque em todo momento eu cooperei Eu não quis criar briga Ou fazer algo assim Perguntei pra eles Eles disseram que não E aí eu peguei Entrei no carro E fui até lá Fiz o BO Depois meus amigos foram Meus Eu fiz exame, né Eu fiz exame esses dias Estou fazendo exame quase todo dia Então com certeza eu não estou E com certeza quando a gente voltar A gente vai fazer E não voltar Porque eu fiz exame esses dias Eu errei, né Como várias pessoas erram Falta um pouco de insensibilidade Da minha parte Peço desculpas, né Porque eu errei Sim, eu errei E a doceza do Flamengo A todas as crianças do Brasil Que gostam de mim A população de São Paulo, né Ficou aprendizado E sou muito novo Então sei que vou errar Vou acertar Mas como eu te falei Na pandemia Não quebrei nenhuma regra Sempre respeitei E não tem por que eu fazer diferente Salam não,ます Senão não tem por que eu Antes если não Não tem por que eu Ao estarei E alguém Eu nunca me putei Eu não b falei Para que eu Eu nunca errei Euaro